Então, pra fazer o patinho, estou usando aqui no amarelinho o plush, e neste de estrelinhas, uma malha. Eu tenho deixado na descrição do vídeo os lugares que eu compro os tecidos. É só vocês acessarem o link que eu estou deixando, ok? Aqui tem algumas marcações, essa marcação será do bico. No bico, eu risquei no tecido de tricoline, olha, direito com direito, risquei aqui essa peça de cima. Vou levar na máquina, costurar, e deixar a abertura aqui nessa parte de baixo. As perninhas também, risquei no tecido de tricoline, coloquei aqui direito com direito. Vou levar na máquina, fazer a costura em cima do risco, deixando essa parte aqui aberta, para desvirar e encher. Por que que eu usei o tricoline? Eu até gostaria de ter usado um tecido desse de plush, mas eu não tinha essa cor. Então, como eu já tinha a cor no tricoline, eu resolvi usar, ok? Mas vocês podem substituí-lo. Já costurei as peças, retirei aqui o excesso de tecido, deixando uma margem de meio centímetro. Aqui nessas curvinhas, é só fazer um piquezinho, tomando cuidado para não cortar a costura. Feito isso, é só encher as peças com enchimento, encher também o bico, vão ficar assim. Então, seguindo aqui as marcações, essa marcação é onde o bico vai ficar. Então, eu levo na máquina, coloco ele assim, ó, viradinho para baixo. E vou fazer uma costura aqui, prendendo ele. Pode fazer a costura um pouco acima aqui do risco. Porque depois nós vamos unir todas as peças, só para não ficar aparecendo a costura. Então, eu faço aqui uma costura prendendo o bico. Aqui nas marcações de baixo, vou prender as perninhas. Então, primeiro aqui no pluche, né? Eu prendo as perninhas retinhas assim, ó. Deixando passar um pouquinho. Também não preciso costurar em cima aqui, um pouco fora, porque depois vão prender os tecidos e a costura não vai ficar aparecendo. Ok? Faço isso nas duas perninhas. Já preguei. Eu aconselho sempre a usar um alfinetinho, para que a peça não saia do lugar, né? No caso aqui, o biquinho, nem as perninhas. Mas, olha, a costura não está em cima do risco, olha. Está um pouco pra cá, né? Mesma forma aqui, o biquinho também não está em cima do risco. Agora, eu retiro aqui. Olha como fica. Fica assim, viradinho. Pego aqui a minha malha. Essa malha é usada para fazer mantinhas de bebê, tá, gente? Ela é bem gostosa. Ao toque, ela é bem macia. Então, agora eu posiciono aqui... Os tecidos direitinho. E eu vou unir essas peças. Costurando em cima da minha marcação. Deixando aqui aberto. Somente este espaço aqui aberto. Você pode alfinetar em todo o redor aqui do tecido, dos tecidos, né? Pra que não saiam do lugar. E isso vai facilitar aí na costura. Como o pluxo é um tecido que estica, e essa malha também, eu gosto de usar o ponto máximo da máquina. O meu é o 4. Então, eu uso o pontinho 4, porque aí não fica repuxando os meus tecidos. Então, aqui já cortei o excesso de tecido. Fiz os piques nas curvinhas. Tomando cuidado para não cortar a costura. Aqui perto do rabinho também tem essas curvinhas. Aqui nessa parte onde é a abertura, eu passei a tesoura direto. Mas eu gosto sempre de deixar um pouquinho mais de tecido aqui. Aqui mais alto de tecido. Para fazer o acabamento depois, é mais fácil. Então, por aqui. Eu desviro a minha peça. Venho trazendo aqui as perninhas. Vai desvirando aí com cuidado. Olha, desvira fácil. Ajeita aqui o rabinho. Gente, essa peça é muito fácil ser feita. E eu acho uma gracinha, né? A naninha é super... É uma peça super em alta, é super vendável. Para as vovós aí também fazerem para os netinhos. É um lindo presente. Aqui que eu falei, olha, gente. Eu gosto sempre de deixar sobrando mais tecidos. Para fazer o acabamento aqui. Mas não tem problema não, que também vai dar certo. Então, eu coloco um pouquinho para dentro. Os dois aqui. Aqui no corpinho, a única parte que vai ser cheia é a cabecinha. Então, eu vou colocar enchimento até aqui, assim. E depois eu levo na máquina e faço uma costura reta. Bem aqui, ó. Perto aqui das curvinhas das asinhas. Começo aqui com retrocesso e finalizo aqui com retrocesso. Coloco o enchimento primeiro, né? Por essa abertura aqui que desviramos a peça. Então, aqui eu já fiz a costura. E agora, eu vou pespontar toda a volta aqui do corpinho, do patinho. E aproveitando e fechando também essa abertura. Se você preferir, você pode fazer aqui pontinhos invisíveis. Pode passar aqui a costura somente na abertura. Se não quiser pespontar, não tem problema. Eu vou pespontar porque eu acho que fica mais bonitinho. Voltinhas todas, ó, costuradas. Eu venho na máquina, né? Costurei bem rentezinho aqui, ó. Bem rente mesmo. Olha como fica. Eu achei que ficou bem fofo, assim. Para bordar os olhinhos, estou usando esta linha. Eu falo linha de bordar. Mas, na verdade, eu não sei o nome dessa linha. Então, aqui eu separo aqui, ó. Não faço nó, não. Olha aqui onde eu quero. Entro aqui com a minha agulha. Saio do outro lado aqui no mesmo rumo. Aqui vai ficar uma pontinha, ó. Tá vendo? Tá entrando aqui sem o nó. Deixo ela vir aqui pra dentro. E agora, eu faço um arremate. Para que ela não solte. E vou bordar. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou com a minha agulha pra lá e pra cá. Formando um risquinho mais grosso. Bordado aqui o olhinho. Quando eu ver que tá tudo ok. Eu saio aqui com a agulha. Aqui perto do biquinho, ó. Eu vou fazer um detalhe aqui no bico. Eu faço aqui retinho, ó. Entro com a agulha. Saio com ela reta. Fazendo assim, ó. Vou fazer duas vezes. Saio aqui do outro lado. Entro com ela reta aqui. Saio novamente. E aqui, eu já vou aproveitar. Foram duas vezes. E vou arrematar. Eu puxei muito. Antes de puxar, você já faz um arremate aqui, ó. Viu? Arremato mais uma vez. Pra não soltar. Enfio a minha agulha. E saio com ela aqui embaixo, ó. Então, eu puxo aqui. E já corto a linha. Prontinho, gente. Olha que facinho. Super fácil, tranquilo de fazer. É um ótimo presente. Que você pode colocar um enfeitinho na cabecinha aqui no pescoço. Aqui, eu estou usando uma fitinha de setinha, ó. Vou fazer um lacinho aqui. Meço aqui o meio dela. Porque eu vou costurá-la. Você pode colar também. Mas como é uma peça, né? Pra criancinha, bebezinha, eles puxam. Eles têm muita força. Mas você pode prender com pontinhos. Então, costurada aqui a fitinha, agora é só fazer um lacinho. Olha como fica charmoso. Sempre que usar a fitinha de setinha, não esqueçam de queimar as pontinhas. Para que elas não desfiem. Se elas começam assim, ó. Vamos desfiar. Não é legal. O trabalho fica feio. Então, é ter o máximo de cuidado nas suas peças. Olha, gente. Que fofinho. É muito lindo. É um lindo presente. Olha atrás como fica. Gente, olha que bacana. Usando o mesmo molde, eu fiz aqui um ganso. Troquei a cor do tecido, do plush. Coloquei branquinho. A malha aqui de baixo continuou a mesma. No bico, eu fiz um bordado em X. Você pode fazer aí como preferir. O que achar mais bonitinho. E lembrando a vocês que os meus produtos estão disponíveis na lojinha da Shopee. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E você, gostou deste projetinho? O que achou? Deixe nos comentários. E se gostou, não se esqueça de deixar aquele super like. Que ajuda muito no crescimento e divulgação do canal. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até mais. E até mais. E até mais. Obrigado.